Mais hoje. Essa foi a introdução. Por quê, Cacavo? Nessa batida, a introdução da parada, cara, chegou uma hora eu não aguentava mais. Tipo assim, ficou tão forte o peso e aquelas vozes, elas ficaram tão altas em mim. Sabe? Cara, é loucura o que eu tô fazendo. De novo, eu não tenho estrutura. E aquilo ia me machucando, mano. Sim. Aquilo me magoava. Aquilo me destruía. Eu tava sozinho na parada. É verdade, cara. Porque é um dos ensaios, das reações que eu tiro, assim, né, cara? Os momentos de grande dificuldade da sua vida, vai ser você, o seu sonho e Deus, cara. Não tem ninguém mais, velho. Não tem... Cara, é você e Deus e o seu sonho, cara. E fala, pô, é isso. Eu quero continuar nessa porra. Cara, e aí chegou um momento que eu falei, cara, eu não aguento mais. Essa era a verdade. Eu não aguentava mais. Aí era uma quinta-feira, Cacavo, que eu te falei que acontecem umas coisas sobrenaturais, né? Quando você age, eu tava lutando, cara. Eu tava me esforçando. Eu tava dando tudo de mim, cara. Chegou um momento que eu não tinha mais condição. Cara, eu acordei de manhã, olhei pra minha parede, onde tinha uma folha de caderno, anotado a minha grade de... Um cronograma, né? Olhei pra aquilo, cara. Aí certamente devia ser fim de mês, tá ligado? Porque já pensei na minha caminhada, voltando, porra, me fudendo na hora de ser incomido. Pensei um monte de coisa. Cara, eu não fui estudar. Sabe quando tá inerte? Sim. Tava inerte. Isso meio de ano, assim, ó. Vamos para ambientar, né? Tem uma prova em agosto, setembro, nossa prova? Setembro. De setembro, né? De setembro. Pô, eu já tava meio de maio. Cara, eu tava cinco meses nessa... É muita coisa. Cinco, seis meses. Cara, acordei de manhã, sem força pra nada. Aí eu tomei uma decisão acertada, cara. Ajoelhei, assim, e falei com Deus, cara. Tipo assim, eu me entreguei mesmo pra Deus. Falei assim, senhor, o senhor tá vendo? O senhor tá vendo? O senhor é testemunha de tudo que eu tô passando, cara. O que eu tô fazendo? Pô, eu me dedico. Eu estudo. Eu tô pagando preço. Tô fazendo tudo que eu posso, assim. Mas não dá mais. Não tem condição. Eu tô sozinho. Eu não tenho um livro. Eu tô... Eu não tenho uma apostila. Eu tenho que até... Eu tenho que andar nove quilômetros. Tenho que pegar busão. Tenho que andar pra poder estudar. Porque em casa não tem um local de estudo. Não tem nada. Tô sozinho nisso. Aí chorei. Chorei, assim. O único que eu podia me desabafar, né? Cara, chorei, chorei. Falei tudo pra Deus. Tudo que tava se passando na minha vida naquele momento. Porque eu não tinha condição de continuar. Daquele jeito não dava mais. Sabe? Tipo assim, pedindo um sinal, cara. Pedindo um... Cara, eu pedia quase que Deus se manifestasse pra minha frente ali. Sabe? Porque eu não tinha condição. Eu não tinha, não tinha saídas. Aí minha mãe, ela foi pra feira. Era uma quinta-feira. Porque eu lembro que era dia de feira no meu bairro. Aí ela me chamou pra ir pra feira. Eu falei, mãe... Sem condição aqui e tal. Cara, ela foi na feira. Deu um tempo, ela voltou. Antes do almoço. Aí ela falou assim... Júnior, eu trouxe um negócio pra você ver se serve. Eu falei, ué... Cara, nem um dia, na mesma hora. Você falou, ué... O que que era? Era uma bolsa. Porque eu lembro que eu falei que minha mãe, ela pegava... Pô, minha mãe, ela... Não tem vergonha de contar, né, cara? É a minha história, cara. É a minha vida, assim. É a minha jornada, cara. A minha mãe, ela olhava no lixo, assim, ó. Pra pegar as paradas recicláveis, cara. Pegar uma latinha, assim, pô. Então, tipo assim... Era esse peso que eu tinha, cara. Quando eu tinha 18 anos. Pô, você vê sua mãe mexendo no lixo. Cara, que tem brilho na... Pô, é muito difícil aquilo, cara. E aquilo era o meu porquê, entendeu? Que me fazia adiante. Eu não queria que... Cara, mas enfim, nesse dia, cara, é isso. Mexendo no lixo, procurando uma latinha. Achou uma bolsa e trouxe pra mim. E a minha mãe, cara. Isso aí é meu analfabeto, assim, né, cara? Não sabia nem do que se tratava. Cara, tem gente assistindo essa live aqui. Que me conhece, tal. Já vê se torna. Cara, quando minha mãe abriu... Eu abri a bolsa, que minha mãe te pegava no lixo. Eu abri assim, ó. Tava toda uma coleção didática, cara. De apostila, de um cursinho fudido lá de São José dos Conos. Cara, tinha livro de português, de matemática, de química. Exercício comentado. Tudo, cara. Tudo, assim, ó. Eu folheava, assim, ó. Ah, cara, eu não acredito. Folheava, assim, ó. Não acreditar, mano. Que isso, cara. Essa é a parada, assim. Eu não acreditava. Eu olhava pra minha mãe, assim. Eu olhava pro livro. Sabe qual é? Eu olhava pra conto cena. Falei, cara, que que é isso, cara? Livro de exercício comentado. Meu Deus. A menina que jogou fora os livros e tal, cara, ela escreveu o nome no máximo na capa, assim. Estava em branco, as páginas. Aí chorei, chorão, cara. Eu chorei, cara. Aí contei pra minha mãe. Ela falou, o que aconteceu? Falei, mãe. Faz, sei lá, acordei hoje aqui sem força de nada. Cara, eu pedi um sinal pra Deus. Eu só pedi um sinal pra Deus. Cara, eu só preciso... Na minha oração, eu falei assim, Deus, eu só preciso saber que eu tô no caminho certo. Eu só preciso saber que eu tô no caminho certo.